Fala aí meus companheiros de pré-infarto, tá começando mais um gol da zoeira nessa borra E hoje o bagulho foi mais louco que o Abreu, porque puta que pariu Tive em média uns 300 pré-infartos e um orgasmo vendo esse jogo Vamos deixar de enrolação e soltar a vinheta que todos os botafoguenses aprenderam a amar Admirar e respeitar, então soltar a vinheta editor molambo escroto Botafogo campeão, deste mil novecentos e dez O Botafogo começou atacando pra caralho E logo no começo do jogo teve uma falta que o Messi cabeludo mandou uma pirocada na cra E no rebote o Neymar mandou pro gol, e eu gritei pra caralho Mas tava impedido, se o Camilo tivesse feito esse gol, eu iria deixar ele comer a minha mina de ladinho kkk Já no final do jogo, eu tava mais nervoso que os triboletes Quando falam mal dos gays, aí o Renan Fonseca deu um mole do caralho Que sei lá quem pegou a bola e cruzou pra Zé Ninguém Que mandou uma cabeçada perto do gol, caralho Eu tive um pré-infarto com esse lance, minha mão gelou e meu coração quase parou Mas Deus é bom e cobra pouco Porque Deus começou a agir no fim do segundo tempo, quando o Pelé do século XXI entrou O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Faz o satanás correr, e um milagre acontecer O gol do Botafogo, veio depois de um belo passe do Neymar sem mídia Que o tanque que é mais matador que o goleiro Bruno aproveitou e fez Caralho, é gol do Botafogo Vai tomar no cu seus antes do caralho Aqui é Botafogo Nostro pica mas não cai Esse tal de Vinicius Tanque tá jogando pra caralho Agora eu sei porque o ingresso é tão caro Porque além de assistir o jogo, a torcida ainda tem o prazer de ver o tanque jogar cacacá Tá maluco rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco rapaz? Ele é bravo demais Se passar no bacalhau é certo Ela vinha atrás Se passar no barra mil cê é certo Ela vinha atrás Tá maluco rapaz? Ele é bravo demais Tá maluco rapaz? Ele é bravo demais O gol da zoeira vai ficando por aqui Mas antes eu gostaria de mandar um salve para Rafael Marinho João Pedro Melissa Rangel Felipe Barreira Nati Fidelis E pra galera da Fúria Jovem de Minas Tamo junto seus Dunkles Se você gostou desse vídeo não esqueça de compartilhar Diz a lenda que quem não curtir é flamendista Tamo junto rapaz e Ada